Vitão está fora do jogo contra o América, fora do Clássico Grenal, fora do jogo contra o Metropolitanos, enfim, Vitão fica três semanas sem jogar, só vai atuar em junho. O quanto isso pode atrapalhar a sua permanência no Internacional? Bastante. Já se especula que o Internacional quer Bruno Mendes para o seu lugar. Bruno Mendes que pode já já assinar um pré-contrato. Mas aí teria que ver se ele ainda jogaria com o presidente Alessandro Barcelos. Bruno Mendes interessa desde sempre ao Internacional. Jogador que aqui se destacou e não consegue se afirmar no Corinthians. Mas Vitão é um problema ou é uma solução, já que não vinha jogando bem? Quem sabe o Moledão não entre e não tome conta da defesa do Internacional tão vulnerável nos últimos jogos. Quem sabe Vitão componha bem com o mercado e já tire a dúvida sobre essa necessidade tão urgente de ter Vitão aqui de forma definitiva. Até porque a FIFA ainda não deliberou. Se esses atletas que atuam na Ucrânia poderão continuar jogando sem custo nenhum para os clubes que os abrigaram. Vamos ver o que acontece no andar da carruagem. A verdade é que nessa quarta-feira se o Inter quiser ter três zagueiros vai utilizar os três zagueiros que tem. Mesmo que o Igor Gomes seja zagueiro e esteja jogando na lateral. E que o Inter possa usar também o Felipe que veio do Botafogo. Renovou até 2027 mas ainda está nas categorias de base. Então vamos passo a passo. O Inter não terá Vitão, terá Moledo. Terá três zagueiros. Bom, aí depende do Mano Menezes. E o time ideal do Internacional qual é que é? Nem o Mano Menezes sabe mais. Tanto que aventa de novo uma mudança de sistema. Ora bota um lateral mais marcador. Ora coloca três zagueiros. Ora coloca três rolantes. A verdade é que muitos jogadores também caíram vertiginosamente de produção. E alguns não estão nem se esmerando ao extremo dentro de campo que é mais lamentável do que tudo. Mas todos os que estavam contundidos, Alan Patrick, contundidos ou poupados, treinaram. Moledo, René. Então o Internacional terá só mesmo o desfalque de Vitão. E pode ter arangues no clássico granal. Já há muito tempo eu tenho antecipado nesses meus espaços todos de rádio, televisão e internet que ele está sendo preparado para o granal, o arangues. O Inter tem o pior ataque dos times que disputam a primeira visão. Sim, pior que Cuiabá, pior que o Lanterna América, pior que o Coritiba. Quatro gols em seis partidas. É muito pouco para o Internacional. Pior ataque daqueles que disputam a primeira divisão. E tem Wanderson que ganha 700, e tem Pedro Henrique que ganha 500, e tem Luiz Adriano que ganha 250, tem Alemão que ganha 150 e Luca que ganha 50. Isso tudo eu sei de ouvido, tá? Não sei de documento. Mas é mais ou menos o que se especulou quando eles vieram para o Internacional. Isso dá 1 milhão e 700 mil por mês para não fazer gol. Ah, mas o Mano uma hora bota um de centroavante, outra hora bota o ponteiro de centroavante, outra hora joga com dois ponteiros, joga no 4-3-3, joga no 4-2-3-1. Bom, mas essa é a estatística nua e crua. Os porquês o Internacional vai ter que descobrir, se não terá muitas dificuldades na Copa do Brasil, na Libertadores da América, especialmente no dificílimo campeonato brasileiro. O Inter ainda quer anunciar Bruno Mendes, Cuejar e Mário Rojas. Batias Rojas, melhor dizendo, Batias Rojas. E esses três eu tenho batido na tecla desde sempre. E não recuo dessa intenção que tem o Internacional, porque até tenho quase que absoluta certeza. E o Ener Valência nem se fala, início de julho aí estará. O Mano Menezes, Alguns especulam que ele anda cabisbaixo, anda decepcionado com o time e com ele próprio, não encontra resposta nas coletivas, e será que o Mano pediria para sair? Não sei, acho que não. Internacional, segundo Cláudio Distiman, contra América Mineiro, o Inter já enfrentou a América nos mata-matas da Copa do Brasil, três vezes, ganhou um e perdeu dois. Os seis jogos do Internacional no mata-mata, em 98, no Independência, América 1x0, Porto Alegre, Inter 1x0, nos pênaltis deu América 4x2. Aquele jogo que se ouvia só no Beira-Rio. Tem coisas que acontecem só com o Inter. 2013, no Centenário, Inter 3x América 1, no Independência, 1x1, Internacional e América, aí deu Inter. Em 2020, Beira-Rio, América ganhou de 1x0, no Independência, o Inter ganhou de 1x0, e nos pênaltis deu América 6x5, o Avelão era o técnico do Colorado. ativo eu e você na maior atividade sempre, 0800-003-1500, meu amigo Dilso, eu não vivo sem o meu ativo. Está aqui, ó, Dilso. Ativo eu e você na maior atividade sempre, para não falhar na hora H. É, ativo. Maxi Econômica. Agora, toda terça é terça máxima, preços imbatíveis, e toda a linha Ion Raunas, de vitaminas. Olha aqui, ó, cloreto de magnésio, você encontra na Maxi Econômica, pagando em 100 dias, óleo de coco também, né, suplemento alimentar de óleo de coco. E na terça-feira tem muitas, muitas, muitas promoções especiais. Óticas Viver, olha só o acabamento, hein, da Viver, que beleza, né, você paga só as lentes. Óticas Viver, contato, underline, Ótica Viver, para você acessar no Insta. Telefone 3085-7720. 3085-7720. Óticas Viver, as óticas da comunidade. Desco, compre barato e com qualidade. Desco super e atacado. KTO.com, KTO, underline, Brasil. Aposte você com mais de 18 anos. e o código HESH, utilizando-se o código HESH, você ganha 20% de reaplicação. Zé Pneus, o maior autocenter do Rio Grande do Sul. E lá, em Nova Santa Rita, tem a churrascaria Nova Santa Rita. Você já sabe, né? Além de fazer tudo no seu carro, ainda vai matar a fome lá. Mas, pela assessoria, você, amigo prefeito, procura Milton Matana, para ter a assessoria do Dr. Milton, que dá a assessoria para mais de 100 prefeitos Brasil afora. Ligue 395 05 88. 395 05 88. Conserta aqui celulares, assistência técnica especializada. Ligue 99232 3044. 99232 3044. Pousada do Conde. Consulte promoções especiais. 54 984 25 97 23. 54 984 25 97 23. Aquele abraço.